Fala galera, beleza? Meu nome é Túlio de Mello do curso Aulas de Contrabaixo. Estou muito feliz por mais uma vez aqui trazer para vocês um novo Best Cover. Valeu? Olha só, estou aí com o curso no ar, Aulas de Contrabaixo. Está toda semana, tem um novo aí chegando, um curso, graças a Deus. Caso você não conheça o curso, acesse agora aulasdecontrabaixo.com e venha junto comigo um ano de curso, tá certo? Acesso a portilha, vídeos, grupo no WhatsApp, Facebook. Nós fazemos lives, galera, lives privadas só para os alunos do curso, valeu? É nóis, hein? Mas antes de conferir esse Best Cover, dá uma sacada no depoimento do nosso aluno. Fala galera do Contrabaixo, bom dia. Eu me chamo Pedro Machins, estou falando aqui do Amazonas e sou aluno do curso de Aulas de Contrabaixo. Então, esse método aí, ele foi elaborado pelo professor Tudimelo e a sua equipe. Então, eles estão de parabéns, né? Então, esse método aí, no momento que eu comecei a estudar, ele fez uma revolução aqui na minha vida, na parte da música, onde estou aprendendo bastante e para mim está sendo muito gratificante. Então, os materiais são de excelência, mas não basta somente material ser de excelência, mas sempre tem que ter um professor que é de excelência, que é o professor Tudimelo. Ele ensina de uma forma que ele vai esclarecer a sua dúvida, né? Então, aí é um professor que sabe ensinar, eu quero dar os parabéns aí para ele, né? Então, para mim, esse método aí é onde eu estou aprendendo bastante. Então, o meu sonho, eu acho que não somente é o meu sonho, mas sim o sonho de todo baixista, é de fazer aquele groove e de fazer aquele solo. Então, eu quero te falar que você não precisa ficar só sonhando, mas você precisa realizar o seu sonho. Então, para você realizar o seu sonho, você tem que se matricular na aula de contrabaixo. Então, eu estou achando muito gratificante, é onde eu estou aprendendo bastante. Valeu! Valeu, Pedro! Muito obrigado pelo seu depoimento aqui no nosso canal. Fico muito agradecido aí por suas colocações, tá certo? Então, roda o best-core! Ele é o leão, da briga de chutar, o Opa e o Ômega, o princípio. Cadê o cubo de Deus? O sol, as trompetas, escarros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas, libertos, cuidados, algemas espalhadas no chão. O sol, as trompetas, escarros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas, libertos, cuidados, algemas espalhadas no chão. Ouça o brigo da vitória, ouça o gino do leão, lutamos com o reino, lutamos com o reino, lutamos com os joelhos no chão. Ouça o brigo da vitória, lutamos com o reino, lutamos com o reino, lutamos com os joelhos no chão. Se chovermos no chão São as palmetras e os carros de guerra Exército de guerra em ação Filhos e fibras, liberos, cuidados A gemas espalhadas no chão São as palmetras e os carros de guerra Filhos e filhas, liberos, cuidados A gemas espalhadas no chão Ouça o grito da vitória Ouça o giro do leão Vamos por o reino, vamos por o reino Vamos de chuveiros no chão Ouça o grito da vitória Ouça o giro do leão Vamos por o reino, vamos por o reino Vamos de chuveiros no chão De chuveiros no chão Se chovermos no chão Siga o meu ponto de margem Consiga o meu encurar as nações Quero ouvir o amor pelo fogo Com escutas e escudos nas mãos De chuveiros no chão De chuveiros no chão De chuveiros no chão Consiga o meu ponto de margem Consiga o meu encurar as nações Quero ouvir o amor pelo fogo Com escutas e escudos nas mãos Se não derrubar o meu encurar as nações Se não derrubar o meu encurar as nações Se não derrubar o meu encurar as nações Quero ouvir o amor pelo fogo Com escutas e escudos nas mãos Com escutas e escudos nas mãos Mas não devolvamos o meu encurar as nações Quero ouvir o amor pelo fogo Com escutas e escudos nas mãos Se Chris e SheS Celebrai! 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 Celebrai!